Rebeca, vamos ver quem grita mais alto? Tá bem, eu sou a primeira. Fode, segura, vai! Isso foi bem alto. Agora é a vez da Zoe. Fode, mexinha de vaca, vai! Agora é a Suzy. Ah, rola gostosa! Agora é o de... Fode, segura, caralho, fode! Isso foi muito alto. Minha vez! Fode, negão! É minha vez! Mexe essa rola, mexe! Minha vez! A Peppa foi quem gritou mais alto. É minha, é sua vez! Não sei se devo. Por favor, Emily! Tá bem, vou tentar. Puxa vida, como isso foi alto! Uau!